Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui no lugar da Carol pra falar que a gente vai fazer uma maluquice aqui, uma surpresa pra Carol a gente esvaziou toda a sala, a gente tem o sofá, falta só tirar a mesa de jantar e a gente vai encher a sala de bolinha essa é uma das comemorações que a Carol tinha pedido há muito tempo já pra encher a sala de bolinha pra comemorar o milhão, a gente sabe que ainda o milhão dela não chegou mas ela tava querendo muito ir assistir a sala e hoje a gente vai fazer uma surpresa agora é uma hora da tarde, a Carol já foi pra escola a gente já tá esperando o caminhão chegar a gente vai preparar toda essa surpresa pra ela e vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta Olha isso aqui galera isso é só um elevador de bolinha quantos elevadores já foram? uns 12 elevadores pelo menos de bolinha desse jeito aqui são 80 sacos vamos carregar eu nunca vi tanta bolinha agora a sala já tá completa com 80 sacos o primeiro saco de bolinha vamos contar aberto saco número 1 são 80 sacos cada saco tem? 500 bolinhas 80 sacos 40 mil bolinhas 500 bolinhas tem? 100 200 300 400 quentes 100 por cor 100 por cor vamos lá a primeira bolinha 100 sacos de 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 bolinha 100 car totally A gente agora já tá todo arrumado olha aqui como a sala ficou Cheio de bolinha A gente colocou uma escada ali Pra gente conseguir passar Pro corredor Porque a gente colocou uma madeira, tá vendo? Aqui também a gente colocou uma madeira Da cozinha E colocou essa mesma madeirinha Pro corredor, porque senão a gente não ia ter vida nessa casa Sobrou algumas bolinhas Desse lado aqui A gente deixou alguns sacos pra o Riqui e a Carol e a Sofia abrir E ficou muito legal Já estamos aqui Tô chocando Olha, olha, olha Eu tô enverrada aqui Não sai mais Ai meu Deus, tem o pé Muito bom, né? Eu não vou curar a reação deles Porque se a gente ficar pra cima, eles vão ver a gente Deixa só o celularzinho pra cima Chegou, chegou, chegou Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.